Hoje o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, pediu a exoneração do cargo. Em um balanço dos 15 meses que ocupou a pasta, o ministro lembrou os avanços conquistados no setor elétrico. Há 15 meses atrás, quando chegamos ao Ministério, em todas as entrevistas a pergunta era sobre racionamento. Quando é que nós iríamos assinar o decreto de racionamento? 15 meses depois, o Brasil não só não teve nenhum racionamento, como o Brasil discute agora novos passos na área de inovação tecnológica, na área de eficiência energética, na área de energias alternativas, como eólica, solar, a melhoria das nossas performances nos nossos reservatórios e a gestão hidrológica desses reservatórios, Portanto, nós reestruturamos econômico e financeiramente o setor elétrico e o setor de energia e nós avançamos, sem nenhuma dúvida, nos marcos regulatórios.